E aí meu querido, tudo certinho? Obrigado por ter dado play nesse vídeo aqui Eu nasci em Santa Catarina e me mudei pra São Paulo esse ano E morando aqui eu fiz uma lista de gírias paulistas Que todo mundo fala aqui em São Paulo Mas que quem é de fora sempre tem dificuldade pra entender E aí mano, beleza meu? E aí mano? É um jeito bem específico do pessoal se cumprimentar Salve, também é um cumprimento, salve Firmeza meu, firmeza, firmeza, tudo bem, firmeza E sussa também, tá tudo bem, se alguém perguntar se tu tá sussa Fala que tu tá sussa, tá sussa Se alguém te chamar de Jão, é um jeito de chamar mesmo É um jeito carinhoso de chamar E aí Jão? E aí Jão? E a palavra cara significa que há muito tempo atrás aconteceu aquilo Cara não é uma pessoa, tipo, ah, aquele cara falou isso, não Ô meu, faz uma cara que a gente não se vê, meu Cara é tempo mesmo Também tem outros jeitos do pessoal se cumprimentar Fruta, mermão, mano e cuzão também, cuzão Ô meu, carai cuzão, carai Quando algum paulista tá com preguiça de explicar alguma coisa A pessoa usa tipo assim pra simplificar a frase Então a pessoa tá falando dela tipo assim Para de falar Daí tu tem que adivinhar o que ela queria falar naquele contexto Ô meu, eu tava lá ontem e foi mó louco, meu Tipo assim Tipo assim Tipo assim A palavra em vem sempre no final da frase Quando a pessoa acha alguma coisa muito foda Ah, tá de carro novo, hein Ô meu, todo bonitinho tu veio aqui, hein Ah, tá de namoradinha nova, hein E como você pode perceber a palavra meu Também vem sempre no final da frase Essa tu vai ouvir muito Meu, meu E aí, meu, tudo bom? Muito louco, meu Cheguei em casa mó tarde ontem, meu Meu, 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 meu Em vez de falar a palavra muito Em São Paulo, o paulistano fala mó Mó cara que não te vejo, meu Padoca é padaria E quando tu for comprar alguma coisa na padaria Tu tem que tá preparado Porque na hora de passar o produto no caixa Com certeza a mulher vai perguntar pra ti assim Nota fiscal paulista CPF na nota Quem não é de São Paulo não tá preparado pra responder essa pergunta Então no início tu meio que se embabaca assim Nota fiscal paul... Não sei Eu não sei Ah, o quê? Aqui se tu quer comer um biscoito Tu não pode falar biscoito Biscoito não existe Não É bolacha Cerveja é breja E o café da manhã clássico de todo paulista É um pingado, que é um café E um pão na chapa E mistura é tudo aquilo que vai junto com arroz e feijão Então botou alguma coisa Botou uma carne, um frango, um feixe Aquilo ali é mistura Em São Paulo também o pessoal tem muito costume de trocar os plurais Trocar os plural Troca os plural tudo Ô meu, me vê um chopes e dois pastéis Se alguma coisa é difícil em São Paulo Essa coisa é osso Se alguma coisa é ruim Essa coisa tá embaçada Ih, que embaçado, meu Aqui em São Paulo não é só gato que sabe miar Qualquer coisa pode miar Se uma coisa miou Essa coisa deu ruim Estragou Ih, miou Ih, isso aí miou Se é da hora É bom Se é na faixa É de graça Se alguém manja do bagulho Essa pessoa sabe fazer bem Tá manja Manja Ô meu Se é o bichão mesmo Em São Paulo Tu pode tá ligado em tudo Ou tu pode tá boiando Tá boiando, meu E se tu provocar alguém A pessoa pode falar assim Tá me tirando, meu Tu tá me tirando Tu tá causando aqui Tá causando O pessoal fala meio assim Quando o pessoal é da quebrada Quebrada é o lugar onde você mora E geralmente o pessoal mora Num lugar mais afastado Fala assim Vamos lá na minha quebrada ZL é zona leste, né ZL Se alguém falar pra ti Que vai dar um corre Essa pessoa vai resolver alguma coisa Vai dar um corre E quando um paulista leva susto Eita Pega Trabalho em São Paulo é trampo Ônibus em São Paulo é busão Se alguém tá indo A pessoa fala Tô indo Tô indo E se alguma coisa Talvez vá acontecer Ô, meu Se pá Isso aí vai acontecer Se pá Faz ideia É um termo usado demais também Faz ideia O bagulho aqui é louco mesmo Faz ideia Se alguém falar que vai no Ibira Essa pessoa vai no Parque Ibirapuera Ô, meu Vou pegar o busão Pra ir pro trampo hoje, meu Você tá ligado que eu tô no maior corre Ouvi dizer que tá o maior trânsito Pro lado da estaiada lá, meu Que zica, meu Eu ainda tenho que passar no sacolão Pra comprar mexerica Tá ligado? Então vaza, meu Não esquece de botar o CPF na nota, meu Firmeza, então Vou nessa Que o bagulho é louco mesmo Já é, meu A gente se vê sábado no Ibira, meu Se você lembrou de alguém Enquanto eu falava Essa lista de giras Paulistas, marca essa pessoa Nos comentários E compartilha esse vídeo É muito importante Curte o vídeo Pra gente continuar junto por hoje Me segue lá no Instagram É CunhaLucas Com dois S no final Me segue lá Também curte minha página no Facebook E se inscreve no meu canal do YouTube É muito importante Vai lá, se inscreve Eu já fiz vários outros dicionários Do meu canal Sobre várias outras regiões Então vai lá assistir Se quer falar comigo Manda uma mensagem no meu e-mail Se quer mandar alguma coisa pra mim Manda na minha caixa postal Que tá aqui na tela E a gente se fala, meu Ô louco, meu A gente se fala, meu Manda uma mensagem no meu e-mail Manda uma mensagem no meu e-mail Manda uma mensagem no meu e-mail Transcrição e Legendas Pedro Negri